Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você se sente confortável hoje sendo um cara famoso? Então, aí que tá. Eu tive uma experiência agora de ir no circo voador lá no show de uma banda que eu gosto muito que se chama Brasa, que é a composta dos caras que era do Forfã. Inclusive o Forfã foi no Agora é Tarde quando você apresentava. Foi o único talk show que eu vi eles indo assim, eu fiquei felizão, vi caralho. Eu assisti, é. E aí eles montaram a banda Brasa e aí eu fui no show lá no circo voador. E aí moleque, eu tava com meus amigos, tá ligado? Eu não tava conseguindo curtir a parada porque a galera tava foto, 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 foto. Eu falei, caralho, brother. É um bagulho que tipo assim, e eu também não quero falar pra pessoa, porra, não, tá ligado? A pessoa que gosta de mim, tá ligado? É difícil dizer. É difícil. Só que aí eu aprendi assim, eu peguei uma mãe ali na hora, pelo desespero, eu falava assim, caralho, deixa teu pai ficar doidão primeiro, porra. Daqui a pouco eu vou embora, a gente tira, caralho. Tira na zoeira, isso. É, eu falo um pouco na zoeira pro cara, tipo, aí a galera falava assim, caralho, pode crer, pode crer. Aí eu falava, porra, daqui a pouco a gente tira, porra, não vou embora agora não, mano, tô aí. Vou só tomar minha cervejinha e o cara, caralho não, já é, já é. É difícil você encontrar um equilíbrio nessa história porque, porra, o cara se sente teu brother. É isso. É difícil dizer não, mas ao mesmo tempo, por exemplo, hoje eu fui levar meu filho no aeroporto, tava com um problema numa documentação, o cara falou, porra, cara, posso tirar foto? O que resta é ser honesto. Falei, meu irmão, tô resolvendo um B.O., que foda, meu irmão. Se eu tirar foto contigo, vai me atrapalhar. Aí o cara, porra, meu irmão, desculpa, tem toda razão. É, as pessoas são legais. Fica aqui, curto muito teu trabalho e obrigado, velho. Aí eu vou. Porque tem vezes que o cara para numa e aí começa. Duas, três, é o cara meio que não sai. É, porque a pessoa, e às vezes acontece muito isso, né? Uma pessoa tira contigo, aí a outra vê. Vê. Aí começa. É, mas assim, também, que legal que tá acontecendo. Isso que eu queria saber, como é que você lidou com isso, tá ligado? Eu nunca fui grosseiro com absolutamente ninguém, mas eu aprendi a ficar um pouco mais confortável com isso. Com, às vezes, negar de um jeito educado. Negar de um jeito educado e de ser meio centro das atenções, às vezes, assim, sabe? Tipo, as pessoas saberem que você tá ali. Às vezes é um lugar um pouquinho desconfortável. Depois de um tempo você dá uma cansada. Dá uma angústiazinha, né? Dá, dá, dá. E eu vou te falar que esse é um dos... Eu gosto muito, obviamente, o approach da galera comigo sempre é muito positivo, porque assim, uma coisa é eu. Isso não é ruim. Uma coisa é eu. Isso não é ruim. É raríssimo alguém ser abusado por cima de mim. Sim. Imagina o Janequine. É. Que as mulheres acham bonito e querem passar a mão, sabe essas coisas? Isso deve ser um absurdo. Ou o cara que faz o vilão da novela, que a galera mistura o cara com o personagem, começa a xingar o cara. Caralho, deve ser uma pica. Isso deve ser duro. Mas hoje eu estou me dando melhor com isso, não, Virginia? Sim. É, eu acho que, tipo assim... Responde aí. Sim, sim, eu acho. Às vezes você me enche o saco e fala... Você não fica de saco cheio às vezes, não, Virginia? Não. Jura? Ela quer que eu dê mais atenção, na verdade. Porque eu acho que as pessoas estão acostumadas a verem ele de um jeito muito acessível. Sim. Que conta piada, que faz rir. Então as pessoas estão achando que ele é, tipo assim, muito, né, acessível demais. E às vezes ele não está tanto. E eu estou fazendo piada. Piada. É só isso. É só isso. Eu tiro foto. Eu te abraço. Eu mando um vídeo para o teu amigo. Não venha fazer piada. Só isso. Vocês sabem. Eu sei. Mas eu queria deixar isso muito claro para todo mundo que quiser falar comigo. Aproveitando o espaço. Eu, aproveitando. Obrigado por essa oportunidade, Diogo. Mas eu quero aproveitar. Quem vem falar comigo, vem. Tira foto. Eu te abraço. Pega até com o teu corona. Mas, meu irmão, não vem, tipo... É, isso aí é o bebê da Vanessa, hein? E aí vem com as piadas. Às vezes o cara vem fazer as piadas que eu faço para mim mesmo. Ou às vezes a pessoa fala... Eu quero... Eu tenho uma piada para te contar. E aí o cara quer que eu ouça uma piada de dois, três minutos do cara. Eu falo, não quero, irmão. Não quero. Sabe o que acontece? Às vezes eu estou sentado... Isso era muito comum. Agora parou um pouquinho. A galera se ligou. Está sentado sozinho no restaurante. E a pessoa fala, posso sentar aqui? Eu falo, não, cara. Caralho. Você não pode sentar aqui. Eu estou aqui meio na de boa no meu celular. Não, não. Só para rapidinho. Eu quero falar um negócio. E às vezes nem é. A pessoa nem está... Ela nem vai ser chata. Nem vai ser desagradável. Mas, tipo, não faz sentido. Não senta aqui. Não senta. Você já saiu para jantar com pessoas que você não conhecia. Que estavam no seu show. Você falou, vamos comer alguma coisa. Ah, mas isso é no exterior. Ah. Eu estou há 12 dias... E aí a pessoa acha, nossa, como ele é acessível. No exterior. No exterior. Eu estou há 12 dias sem falar com ninguém. Chega um brasileiro que vem falar comigo. Eu falo, pô, pelo amor de Deus. Eu estou nessa cidade de merda. Não conheço nada. Me leva num lugar legal aqui. Aí eu saio. Entendi, entendi. Aconteceu isso. Você é mais friendly lá fora do que aqui. Porque eu acho que... Ah, mas é porque é por isso. Eu acho que lá, lá... Porque você não tem tantos brasileiros, né? Mas é que eu... Não fala isso. Vai parecer que eu sou um grosso com as pessoas. Não, não é. Filho da puta, babaca. Meu babaca. Não, não, não. Eu acho que... Mas eu entendo, eu entendo. Eu acho que, sei lá, você tem um... Pô, você deve ficar com uma saudade de achar brasileiro lá do caralho. Às vezes eu quero conversar. Eu quero trocar uma ideia, saber, me dar uma curiosidade. Eu estou num ambiente um pouco diferente, sabe? Aqui, às vezes, você está meio na rua, rola um... E às vezes você fica meio, caralho, eu quero... Estou com o meu filho, estou com a minha mulher, estou numa outra vibe aqui. É difícil, né, cara? É uma parada difícil pra caralho. Mas super entendo também a turma que quer vir, porque sempre é no carinho, de verdade. É, sempre é, sempre é. Mesmo quando eu falo para o cara que quer sentar do meu lado, eu trato ele com o maior carinho. Falo, pô, meu irmão, de verdade, estou resolvendo uma coisinha aqui no celular e estou meio, porra, meio focado aqui. Tem problema? Não, imagina, que isso? Eu nunca vou dizer, tipo assim, olha, irmão, que isso, velho? Vai sentar na puta que te pariu. Não, não vou fazer isso. Não, não, aí é vacilo. Mas é isso, cara, eu acho que... Mas isso cada vez, irmão, você está num caminho... Só piora, né? Num caminho que isso aqui vai ser muito grande. Mas é por isso que eu quero aproveitar esse espaço e falar. Pô, quando me vê tomando minha cervejinha, né, num lugar que é show, que tem muita gente, e está vendo que o pai está lá, ó, lau, 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 porra, se... Você pode ter essa ideia, tipo, pô, eu sou só mais um, já tem mó galerão, vou lá. Mas você está contribuindo para aquilo nunca parar, tá ligado? Isso, isso. E aí, tipo assim, é só pensar, caralho, é o Defante, mané, deixa ele aí, porque ele é... Porque eu quero ser um cara da pista, moleque. Essa é a real. Eu não quero virar o cara do camarote, que alguém fala assim, porra, bota o Defante no camarote, senão a galera vai perturbar ele. Porra, eu não queria, eu queria estar com a galera, tá ligado? Eu não tenho o menor problema em falar, caralho, tu curte, curtiu aquela parada do LOL que eu fiz, porra, maneiro, que foda, porra, fiz isso não, porque eu não caguei não, botei no tela, eu gosto de dar as informações para a galera, caralho. Só que a pica é, 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 o show está rolando, brother, eu estou querendo, eu estou aqui cantando as músicas, caralho, se tu pedir uma foto, tu está tirando muito da minha vibe, tá ligado? Então eu só tenho esse feeling, qual é, mano, deixa o Defante, senão ele vai sair daqui, da nossa galera, entendeu? Tô escusão aqui, ensinando o povo a como se portar perto da gente. A gente quer educar o público, pra gente ter uma vida mais tranquila, pra gente ter uma vida mais tranquila. Mas não tem como. Não, mas quando a galera vem falar de uma coisa específica do teu trampo, sempre é legal, pô, gostei daquilo que você fez, você fala, porra, legal. Às vezes, principalmente quando o cara fala um negócio que não é um bagulho que você que te marcou tanto, mas marcou ele. É! Aí você fala, olha, que legal, você gostou mesmo. Eu gosto muito quando a turma vem falar comigo, pô, eu curto você desde a página do Rafinha. Ah, isso aí deve ser muito foda pra tua. Esse cara tá há 20 anos, irmão, nessa comigo. É. Esse cara tá há 20 anos. Ou o cara fala, pô, tem um assistil Modern, que era uma série que eu fiz no GNT, você fala, mano, porra, que da hora. É muito legal. É, é, é. Eu fico feliz com coisas específicas. Claro, tem, tem um lado não. Principalmente com coisas que eu gosto mais, né? Você vai assim, pô, essa parada que eu fiz aqui, eu tenho muito orgulho desse bagulho aqui. Outro que você faz, você fala, puta, eu fico meio mais ou menos, mas beleza. Isso. E aí a pessoa fala daquele que você ama, e aí você, ah, me dá um abraço, porra. Eu fico muito feliz, moleque. Eu fico feliz, mas é isso, eu só tô dando uma especificação de onde qualquer ser humano iria ficar irritado. Cervejinha. Qualquer ser humano. Copinho na mão, repensa o approach. Repensa o approach. É isso aí, o cara vira um alcoólatra pra ter liberdade. Mano, quando eu tô bebendo... Não, eu vou beber sempre, porra. Porque aí a galera, entendeu? O cara já sai de casa com um copinho, que às vezes é só um guaranazinho. Eu falei que quando eu te vence, você não viu lá com o Rafinha, porra? Porra, filha da puta, vê esse link, começa a mandar link. Eu tô com a minha cervejinha, cara. Cara, eu não vou tirar a foto, eu não vou tirar essa foto, mas eu quero o teu contato pra mandar o link. Me dá teu e-mail. Pra você entender por que eu não tirei a foto. Cara, o cara vira um mala, o cara vira um mala. Não, velho, por isso que não dá. Não, não. Eu tô te falando, é difícil. Porra, lá nos Estados Unidos, né, baby? Lembra quando eu fui pedir a foto? Eu fui pedir a foto pra uma comediante que eu gosto tanto, irmão. Não vou nem falar o nome dela aqui. Não, porque não. Porque depois chega lá e eu trabalho naquela porra, né? Entendeu? Depois a galera começa a flodar no Instagram brasileiro. É foda, meu amor. Ele te ama. Os caras me defendem, velho. Os caras me defendem. Fui tirar a foto com uma pessoa de comédia fodida lá. Aham. E eu falei, pô, eu nunca tinha pedido foto. Nunca tinha. Eu fiz o show com uma galera fodida. Eu nunca tinha pedido foto, mas, pô, essa pessoa eu queria. E falei, pô, pode tirar uma foto comigo? Ela falou assim, tá bom, né? Pô, velho. Aí tu broxou, né? Tu nem queria mais a foto, né? Não queria mais. E foi a Virginia que tirou a foto. E aí ela tirou a Virginia. Puta foto bosta pra cá. Ficou uma merda a foto. Tremidinha assim, mó velho. Não, tremida assim. Nem tava pra saber quem é. Não dá. Ela ficou muito constrangida também. E aí a foto ficou tremida. E tipo assim, a luz só de trás. Carão escuro, assim. Eu olhei o celular e falei, tá ótimo. Tá ótimo. Não vou repetir, entendeu? Pra tomar outra no dedo aqui. Não ficou legal. Vamos tirar outra. Nem fudendo. Nem fudendo. Compensação, nunca mais pedi foto com ninguém. Então eu conto umas histórias pros meus amigos comedidos. Os caras falam, ah, não é real. Eu não tenho nem como provar, brother. Porque eu não registrei momento. Não é foda. Por isso que eu entendo. Quando o cara... Às vezes eu vejo uma galera assim, tipo... O Rafinha... Porra, eu não queria te incomodar, cara, mas... Poxa, isso eu fumo, cara. Cheio de dedo. Você... Porra, você... Você poderia tirar uma foto? Pô, claro! Um abraço! Pô, porque eu sei como é duro. Eu sei como é difícil. Você poderia... Aí, porra, né? Quando os caras vêm... Quando o cara vem constrangidão, me ganhou. Me ganhou. Quando o cara vem malandrão, me perdeu. É isso, é isso, é isso, é isso. Malandrão me perdeu. Já quer pegar no teu peitinho? Já quer! Já quer... Saco, um saco. Saco! Porque tu tá de boa. Tu tá de boa. Tá no teu dia de dia, pessoa física. Galera, existe isso. Pessoa física, pessoa jurídica. Bota isso na cabeça. E eu acho que com você a galera deve misturar muito. O quê? Pra caralho, moleque. Já chega dando pesco-tape. Eu, o que é isso, irmão? Calma. Vamos de... Aí eu já falo assim, chega devagarinho. Chega devagarinho. Aí a pessoa já fica rindo. Vamos lá, tirar essa foto. Mano, eu sou tranquilão. Eu gosto da... Eu gosto da galera.